Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo mostrando tudo que eu comprei pra mim tá fazendo aqui os ovos de páscoa, que surgiu pra mim de encomenda. A maioria foi tudo ovo de colher, tá bom, que me surgiu. Então se vocês quiserem saber tudo que eu comprei aqui, os preços, os valores, passando dicas pra vocês, deixe sua curtida. E deixe aqui nos comentários como tá isso a Páscoa, se esse ano você vai trabalhar. Eu decidi trabalhar, pessoal, o pessoal também me cobrou bastante pra mim estar trabalhando, mesmo, né, passando isso, né, por essa crise no país. A gente tem que ganhar um dinheirinho nosso em casa, então muita gente não parou. Então, mais pra familiares, tá, pessoal, que eu peguei também. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você vai trabalhar na Páscoa nesse ano, né, como que tá aí. Deixa aqui pra mim que eu quero muito saber. Então se você quiser saber tudo que eu comprei pra mim fazer minhas encomendas de ovos de Páscoa, vem comigo. Bom, pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui dando diquinhas de tudo que eu comprei pra mim fazer meus ovos de Páscoa, né, encomenda aí que eu vou fazer nessa Páscoa desse ano, 2020. Vocês me falaram bastante que era pra mim trazer vídeos assim, né, dando dicas. Então eu vou passar todas as dicas, passando valores de tudo pra vocês. E eu quero muito saber de vocês também, se vocês estão animados pra essa Páscoa, se vocês pegarem a encomenda. Deixa aqui nos comentários pra mim que eu amo saber. Eu fiz uma encomenda, né, de algumas coisinhas que tá precisando. Não está tudo aqui, né, tudo que eu vou utilizar, porque muita coisa eu tinha em casa já, que eu já tava me preparando, né. Já comprei várias coisas, tipo que nem coco ralado, leite ninho, várias coisas, né. Tipo suco em pó também, alguns recheios vai também. Então essas coisinhas básicas mesmo, aqui em casa eu já tinha. Então eu comprei só o essencial mesmo que eu ia precisar pra essa encomenda. Então vamos lá. Teve um vídeo que eu falei, pessoal, eu não vou trabalhar com caixa de ovo de colher, mas chegou na hora ali que eu falei pros clientes e muita gente preferiu pagar um pouquinho mais ali, né, pra mim tá fazendo os ovos de colher, porque eu queria dar de presente com a caixinha de colher. Então eu falei, né, que o valor do ovo ia ficar um pouquinho, né, a mais, pouca coisa. Mas a pessoa mesmo assim preferiu o ovo que viesse com uma caixa. Então eu comprei cinco caixas desse modelinho aqui, olha que gracinha, pessoal. Linda, né. Aqui na minha região, cada caixinha dessa daqui tá saindo por R$5,90. Cada uma dessa daqui, dessas decoradinhas. Deixa aqui pra mim nos comentários, né, se você achou o preço salgado, na sua região, o valor que tá as caixinhas de ovo de colher. Ele é tipo um marronzinho assim, olha, parece um chocolate escorrendo. Tem uns brigadeiro, tem uns cacau aqui. Eu achei muito fofa mesmo essa caixinha. Então foi cinco delas. Outras caixinhas que eu peguei foram os modelos aqui. Foi essa caixa marrom aqui, olha, marrom escuro. E essa caixa aqui, pessoal, o pacote com cinco dela tava saindo por R$22,90. Então, pra mim montar, não veio montada. Quebrei a cabeça um pouco aqui, porque todas as caixinhas que eu comprei sempre vieram montadas. Mas consegui montar uma pra mostrar pra vocês. Eu achei linda, principalmente pra colocar os ovos de brigadeiro gourmet. Pra tá colocando ali também o Floresta Negra, que é vermelho com a casca marrom. Então vai ficar muito lindo. Então cada caixa dessa daqui, aproximadamente esse é por quatro e pouquinho. O kit com cinco saiu ali pra mim por mais ou menos R$22,90. Com cinco caixas dessas. Então eu achei as caixas de ovo de colher bem salgado mesmo. Eu não ia trabalhar esse ano, mas como os clientes pediu, exigiu, eu comprei pro gosto deles, porque eles queriam presentear. Então foi essa segunda caixa. Comprei também essa daqui, que é aquela de craft, né? Se não for engano meu. Que é uma tipo de papelão. Eu, no ano passado, eu trabalhei com essa caixa. Achei linda demais o resultado. Principalmente aqui aqueles ovos que se estaca bastante. O ovo que eu tenho também comendo de napolitano. Então com essa caixa vai ficar lindo. Então eu comprei dessa daqui, R$10. Foi R$3,99 cada caixinha dessa daqui. Aqui, pessoal, nesse canto, tá os dois pacotes de caixinhas pra eu montar. Tanto da marrom escura, quanto da de papelão aqui, que é de craft. Se não for engano meu. Então fica aqui de canto. Comprei três Nutella, porque esse ano eu vou trabalhar com ovo de ninho com Nutella. Então foi três Nutellas pequenininha. E o preço da Nutella aqui tava R$8,95 cada uma. E o lugar que eu comprei, pessoal, não foi a Tacadiça, tá? Foi loja normal mesmo, de doceria. Aqui tem dez caixinhas de creme de leite da Piracanjuba, que é uma marca que eu gosto bastante. Então eu pedi dez. Eu tenho uns aqui em casa também, então por isso que eu não pedi mais. Pedi também esse leite condensado aqui, que eu gosto demais dele. Eu acho ele muito parecido com o leite em moço. Se você não testou, esse daqui com a caixinha branca com o azul. Surpreendi que você tá testando. Não é divulgação de nenhuma marca que eu tô mostrando aqui. Pra dar dica pra você mesmo, caso você tenha vontade de fazer trufa, bombom aí, né? Ou se invista nesse leite condensado aqui, porque eu tenho certeza que é um sucesso. Comprei treze caixinhas desse daqui. O creme de leite saiu por R$2,50 e o leite condensado saiu por R$3,50. Então foi dez de creme de leite e treze de leite condensado. Comprei esse pacotinho aqui também, olha, que amarra a colherzinha do ovo ali na caixinha. Que vem com 100, na cor prata. Foi R$4,95. Colherzinhas também, pessoal. Eu comprei 20 colherzinhas, porque até agora, até o momento, eu tenho 20 ovos de colher pra mim tá fazendo. Só de colher tem 20. Então, aqui eu tenho 20 colherzinhas na cor prata também. Eu optei pela prata e não pela dourada, porque eu acho que vai ornar muito mais com umas caixinhas a prata. Esse pacotão aqui de colorete, que são disquetes, né? E eu comprei também porque é o ovo de napolitano, a decoração em cima vai esse. Tava R$13,00 esse pacotão de 500 gramas. Esse outro aqui também, que é um granulado de escama, que vai no ovo ali de brigadeiro gourmet. Tava R$12,99. Ele é tipo assim, olha, que nem tá aqui na foto. Deixa um resultado lindo também. E eu gostei demais, porque é da marca que eu gosto bastante. Aqui tem três barras de chocolate meio amargo. Tanto pra mim, caso for fazer bombom, vou fazer algumas cascas de ovo. Pessoal, os meus clientes gostam desse chocolate, tá? Tem gente que tem amor e tem ódio por esse chocolate. Eu gosto demais, não tenho o que reclamar. Meus clientes gostam bastante desse chocolate aqui, tá? E sempre me pedem. Então, por isso que eu nem troco. Uma vez eu tentei trocar e eles estranharam, tá, pessoal? Então, o pessoal gosta. Agora tem uma nova fórmula e não é aquele chocolate amanteigado, que você sente a manteiga na boca. Então, eu gosto demais. Então, eu comprei três barras aqui, que é a cobertura fracionada, meio amarga. Dá pra fazer tanto bombom quanto ovo de páscoa. Aqui, olha, eu decidi também escolher uma barra de chocolate nobre. Tanto caso eu quiser fazer bombom, algumas cascas com chocolate nobre. Se caso alguma pessoa escolher o chocolate nobre, né? Mas o pessoal prefere mesmo com aquele dali. Comprei essa daqui pra eu fazer as ganaches, que vai principalmente no Prestígio. Vai ganache em quase todos os meus ovos, porque eles vão ser todos os gourmets. Então, eu comprei esse daqui, olha, que é um chocolate nobre. Ele tá por R$29,90. Esse daqui de um quilo. É o ao leite da garoto. E é maravilhoso o chocolate aqui. Quem testou, sabe como que ele é incrível. Aqui tem dois Kinder Bueno. Pode ser usado pra decoração, né? Normal. Esse daqui é o white. E aqui também tem um rolinho de adesivo escrito Feliz Páscoa. Deixa eu ver se eu foco aqui pra vocês verem. Olha, tecido Feliz Páscoa. Tem um coelhinho que eu vou colar em cima da caixinha de cada ovo. Vem 100 unidades aqui. E foi R$5,50. Então, essa foi a minha comprinha ali pra mim tá fazendo, né? A minha primeira demanda de páscoa. Eu não sei se vai surgir mais encomendas pra mim depois. Qualquer coisa eu venho mostrando pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem vídeo fazendo as encomendas dos ovos. ensinando os recheios, dando dicas aí das cascas, como armazenar, tudo. Pessoal, se vocês quiserem que eu gravo fazendo essas encomendas, que a maioria eu vou começar a entregar a partir de quinta já. Então, se você... Da quinta da próxima semana ali, né? Da semana da Páscoa. Então, você já deixa aí sua curtida, que eu vou entender que vocês querem encomenda aí no canal. E vou trazer vídeo assim pra vocês com certeza. Então, já deixa sua curtida. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.